A Kingspan's Oeste atua nos mais variados segmentos, com uma vasta experiência de mercado. Nossos produtos atuam com as tecnologias mais modernas para atender com a máxima qualidade o agronegócio, fornecendo telhas e painéis térmicos para cobertura e parede. Temos hoje a solução mais econômica e produtiva para a cultura de aves e suínos. Com a construção de granjas isotérmicas, o produtor garante maior agilidade na construção e finalização de granjas e, consequentemente, menor custo de mão de obra. As granjas climatizadas garantem excelente isolamento térmico e estanqueidade, reduzindo assim o calor das granjas e diminuindo o estresse dos animais. Reduz ainda, devido a sua perfeita vedação, o surgimento de insetos ou pragas, aumentando a produtividade das granjas. Com a qualidade dos produtos isotérmicos Kingspan's Oeste, há uma grande redução no índice de mortalidade dos animais e uma melhoria significativa de sua alimentação, visto que, no ambiente, é muito mais limpo e agradável. A Kingspan's Oeste já forneceu mais de 5 milhões de metros quadrados de telhas e painéis para granjas. Consulte nossos especialistas e garanta qualidade e segurança para seus animais. Benefícios. Aumento de até 3% da postura das poedeiras. Aumento em até 25% da densidade das aves. Entre em contato através do 0800 747 1122. Estamos prontos para atendê-lo.